E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal E bom galera, vocês podem ver aqui que tá rolando a atualização Estou servidor de testes, então a gente vai atualizar o joguinho aqui E vai analisar umas coisinhas que chegaram aí Que bem, pode ser bom, pode ser ruim, depende de... sei lá, do seu castelo Mas antes de começar galera, não deixa de clicar no gostei, não deixa de compartilhar Se inscrever no canal, lembrando galera, é um vídeo extra porque saiu a atualização Então a gente já vai lançar esse vídeo logo aí, então clica bastante no gostei Se você gosta de atualização logo, rápido, no começo, então, mano, clica no gostei aí e... VAMOS VIM! Bom galera, como eu falei com vocês, a atualização rolando Vamos dar uma lida aqui primeiro, né, que é o seguinte No desafio do labirinto, os estrelas deslumbrantes pra poder derrotar os monstros sombrios Isso aqui a gente vai analisar lá pra dentro, porque eu faço a menor ideia do que seja Tomara que seja, sei lá, pra você ver que labirinto elite já tem, né, o magnate elite que tá faltando Mas, enfim, os insígnios de labirinto na loja do desafio labirinto pra obter itens Ou seja, você gastando no labirinto, você ainda ganha com as insígnias Você poder trocar numa loja de labirinto, interessante Vamos ver como é que vai ser isso aí Dispute com outros jogadores de outros reinos, classificação das estrelas deslumbrantes gastas, né Ou seja, meu querido, ou pode ser um evento, provavelmente seja E aí você ganha as insígnias, troca na loja e ainda, né, compete com os outros reinos e tudo mais Coisa que não vai fazer muito sentido pra gente que não torra dinheiro no jogo Porque, sabe como é, né, com certeza vai ser pago Novo evento de bônus de astrolita, cara Três vezes astrolitas ali das caças de astramonstros Meu querido, se você quer botar realmente astrolita no set, aproveite esse evento Galera, é o seguinte, tem muitos monstros que dropam mais, outros que dropam menos Porém, a gente sabe que, de qualquer forma, o mesmo monstro que mais dropa ali no loja É péssimo o drop de astrolita Então, aproveite esse evento, porque 3x é melhor do que 1x Só isso mesmo, a matemática é simples e se tá funcionando, ótimo Se não tiver funcionando também, meu amigo É só não caçar, porque a chance de não tá funcionando também é muito bem Interface da loja renovada e ajuste das doações Vários produtos fora da loja também poderão ser doados Marcados com o ícone de doação Então, assim, provavelmente ali vai surgir novos presentes na loja Que a gente não poderia doar antes e que agora podemos Então, vamos atualizar o joguinho, né Lembrando, galera, serve do de teste, ó, serve do de teste Quem quiser baixar, digita Loja Online no seu Google Play E vai ter isso aqui em chinês, já com o inglês, né Em chinês, você clica lá, reabaixa e vai, que é sucesso, tá ligado Ah, quando é que vai sair essa atualização? Não faço a menor ideia, galera Pode ser que seja agora, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui a um mês, né Como a IGG ali não dá um prazo, as coisas na maioria das vezes Mas a gente fica sem saber Algumas coisas a gente sabe que já vai sair no outro dia Tipo, a loja de permuta, alguma coisa assim Mas, em geral, galera, é complicado Aqui demora mais pra instalar do que pra poder baixar Top Loja Online atualizada com sucesso Vamos abrir e ver se muda também Não, não vai mudar, né, que tá em mim Pode falar em campanha ali com o Cássio Dragão Então a gente acaba não podendo mudar ali a nossa entrada do jogo Mas tudo bem, eu gosto das vezes quando muda Porque fica bonitinho, tá Algumas Algumas É... Mais vendido Apareceu isso aqui, Avalanche, pra mim Provavelmente isso aqui agora seja a nova aparência, né Da loja quando surge na sua cara Aquela coisa linda e maravilhosa Pelo menos melhoraram, né Pelo menos melhoraram Porque, ah, tá mais vendido Porque mais vendido Porque é bom, então é bom você comprar Na teoria Girar pontos Ahn... É isso aqui, meu amigo Eu tenho que comprar, né Pra poder girar, né É... Tá, tá, tá Tá tendo esse evento aqui Quando eu comprar... Pô, eu tenho tudo cobrado, tá ligado Comprar, compra Se quiser, compra Se não quiser, eu compro Pula pro resto Porque isso aqui Sai, né, dá não Bora ver se tem alguma coisa nas mensagens aqui Aviso de atualização Vamos lá Bora ver as estrolitas primeiro, né Estrolitas não Desculpa Os... Labirinto É uma coisa diferente Baixando, né Guardando os dados Ô meu Deus do céu Enfim, o labirinto Tá fechado Pra quem é novo no jogo Nunca viu isso Às vezes acontece, tá Na estrolita, galera Basicamente você vai precisar de Caçar level 4 Ou level 5 Tá, dos monstros Então nessa conta aqui Não vai rolar Pra mostrar pra vocês E também Como é uma coisa de sorte Drop Ah, tá 3x Cara, é sorte Pode ser que drop Pode ser que não Então Não dá nem como rolar isso aqui Mas Vocês podem ver Que tem uma setinha pra cima Ou seja O evento está rolando ali De 3x de estrolita Pelo menos tá aí De mais pra ver Beleza Aqui também em cima Bem grande E Tomara que mantenha Esse drop aí Porque o drop atual É muito ruim E não vale a pena Você gastar sua energia Pra poder caçar A maioria da galera Não faz Pra extra monstro, tá Pronto Consegui entrar no labirinto Galera Já carregou, né Não sei aqui O que é que vai acontecer Deixa eu ver Ele diz Não tá desbloqueado E não tá aparecendo Nada aqui, cara Nada, pelo menos Na aparência aqui Não mudou Certo Nada de loja e tal Pode ser que tenha Aqui Vê Aqui é normal 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 Aqui Vai ficar carregando Tudo que atualizou É isso mesmo? É isso mesmo Tá filho do labirinto Mas isso aqui mesmo Tá vendo? Tá filho do labirinto Tem aqui do monstro e tal A caçada Que eu já falei pra vocês Dia dos pais Tá chegando É Deixa eu ver os comentários Que eu já esqueci É agora? É agora não Mas que vem, né Não? Enfim Já apareceu também Novamente aqui A loja Aleluia Agora carregou o lugar Certo? É isso Tá Especial limitado Comprando Beleza A insígnia Você compra também E você compra também As estrelas Deslumbrantes, né? Ou seja Taca ali dinheiro Taca ali dinheiro Pouco na Labilônia Dinheirão Até agora deu normal E tem o intenso Eu acho que seja É feito mesmo, tá? Como tem um tempo Aqui em cima É um labirinto novo Mas tem ali Um novo É por evento mesmo Eu acho que não é o Labirinto comum Não, não mudou nada É um labirinto comum Pelo que parece As recompensas por nível Aqui Vai aumentando Então basicamente Galera É Aquela brincadeira lá Do Os artefatos, tá? Mudou ali A estrutura Mas é basicamente A mesma coisa Só que para o labirinto Que tem a lojinha Também aqui Que libera coisas Deixa eu ver Olha Aqui vem lunita Se você quiser comprar E tal Vem os baluninhos Acelerar Vem os pergaminhos Hum O que é teu critério? Nem vou julgar preço Nada Porque eu não sei O quão difícil É conseguir as insígnias E quanto isso vai ser caro Então não tem como Dizer se é caro ou barato Aqui galera É interessante Ela está monstro Esse daqui É interessante Essa joia aqui Talvez seja interessante Com a joia de ataque De exército E tudo mais Porém Pelo visto Ela é bem Carinha Tá Vem quatro Mas é bem carinha Só pode comprar Até cinco Aqui Lá não tem nem o item Imagina Colocar a astrolita No novo item É isso E meu querido Aumente o tamanho Do seu exército Em cem por cento Cem por cento Pode ser que seja Só no evento Eu vou olhar ali Se dá para comprar Com gema Mas Se for só no evento Tudo bem Se for Meu amigo Isso aqui for Fora do evento Eita Eita Meu querido Eita A trap solo Chora Esse aí 100% Tamanho de exército E com 50% Aí está aí Para trás 185 Vai subir para 500 Acho que vai subir para 500 De espaço Pensei O ataque solo Tem 500 O campeão Oi Oi É quase um ralinho É bem foda E aqui E aqui Tem mais As joias E tal Está liberado Mais umas aqui Você compra Se quiser E tem O campeão Ali Mas é bem carinho Também Deve ser bem carinho 400 Signas Por um Isso aqui vai ser Para quem vai gastar dinheiro Você não vem sincero Para quem for gastar dinheiro Parabéns Se não for Meu amigo Escorral Vai falar Aqui Quem foi primeiro colocado Ganha uma Mísera joia verde Parabéns GG Vai fazer uma premiação Maravilhosa Por enquanto Parece que é isso E aqui A gente libera Mais algumas coisinhas Já passando de fase em fase Até chegar na última fase A última fase É a fase 5 Então vem aqui Falta mais Vem bastante insígnia É Vem bastante insígnia Mas a gente sabe Que vai ter que gastar bastante 1.200 Aliás 1.200.000 1.200.000 Meu querido O dinheiro Vai ser muita coisa Vai ser muita coisa E duvido Que a gente consiga De graça Bora ver aqui No dinheirinho No dinheirinho No dinheirinho No dinheirinho Ó Mil Comparado ao E Custa 549 Aí você compra Mais um de 660 E 69 E planta teu rolê Fica a teu critério Meu amigo Eu não vou comprar Isso aqui Nem pra testar Nem pra testar Aqui é o ranking Que eu já coloquei 30 milhões de vezes E aqui o especial Do lobo E tudo mais Então Enfim Eu não Os presentes Que vem aqui Vem com Rapaz Acrescentaram nessa loja O rolê Aqui de Que tem do lobo Tá Esse daqui Também Que tem do ovo Não não né Mas o Hadrox Não dropava no labirinto Aqui tem tamanho De exército Tamanho não Aqui de exército 70% Tem tapete Nossa O pessoal vai gastar Pra caramba Aqui galera De verdade O pessoal vai gastar Muito Muito Nessa loja Porque isso aqui Vale a pena Pra quem gasta dinheiro Tá Pra quem Pegar muita coisa boa Voltando aqui Vamos ter o que Na loja Aqui Tem ramblas Tamanho de exército Ó Tamanho de exército Pelo menos Aqui por dentro É 50% Tá Não tem Não tem um de 100% Se tiver Se lançar Esse bagulho Vai ser O fim da Trap solo Divert 300M Vai ser Trap solo 300M Pra poder segurar Um bagulho Desse 100% Meu amigo É muita coisa Então eu acho Que seja só Do evento Mesmo O pessoal Vai usar Só no barão E vida que segue Eu não tenho Uma loja Pra poder testar Pra poder doar Então E também Não tô percebendo Nada novo Tô passando aqui Vocês podem comentar Também Se tem alguma coisa Nova e tal Mas a pior E não tem Nada novo Aqui na loja A gente poderia testar Na doação Pra galera Mas Eu não tenho O labirinto Liberado Nessa conta Justamente Porque é uma conta De servidor de testes Porém Deve lançar Alguma coisa E aparecer Signazinha ali Que você pode Doar Aquela coisa Beleza Agora aqui Voltando Pra atualização A gente tem O que? Labirinto A gente já olhou Já olhou Tudo isso aqui É interessante Dispultar Com outras redes Cara A gente faz Isso aqui É uma coisa Que nem precisa Nem escrever Tá ligado Não precisa Nem escrever Isso daqui Porque Mano Não ter seria melhor Não ter seria melhor E aqui A gente já olhou É a interface Da loja nova Mano Não senti nada De diferença Mas aí fica Que o TED Ah galera Mudei aqui Se liga Eu tava procurando A lojinha aqui A lojinha de doação Não é aqui Meu amigo É aqui Na lojinha do dinheiro Tá Realmente Mudou Mudou Na lojinha do dinheiro Já mudou bastante Porque Você tava de outra forma Com certeza De outra forma Temos aqui Eterno Não sei o que Tá tudo escrito Mas Sinceramente É uma autorização legal Nessa loja Aqui é uma autorização legal Fica mais fácil De visualizar Visualizar tudo Tá Então Fica mais tranquilo Ali De você Ter a noção De que o pacote Tá na loja Com a pacote Não tá Não precisa Ficar descendo Que nem um maluco Pra poder passar Ali por Sei lá Banners gigantesco Agora não Cabe dois banners Por Passada Então Você já consegue Ver bem mais rápido Ali o bagulho Bem interessante Isso aqui Se não me engano Aventou Por quantidade 72 0SS 54 64 64 Sei lá Botaram mais oitão Ali Eu acho E parece que sim Tá Parece que sim E Algumas coisas Que ia acrescentar Mais vendidos Apareceu Isso é legal Pra poder Pessoal que é iniciante Galera Saber o que O O restante Dos jogadores Contra Tá O que mais Se compra Aqui Pra ter uma noção Do que vale a pena Ou não Obviamente Tem pacote Que não vale a pena Pra estar Nos mais vendidos Porque a gente compra O dia Mas assim O custo-benefício É Deve dar logo No começo Aqui 70% De que aqui Tá Aquelas promoções De sempre É Herói Aparece Tá vendo Ó Então assim Isso é muito Galera Isso aqui foi muito legal Muito legal mesmo Porque agora Você consegue ver Pela categoria Que você quer Herói Equipamento Evolução de poder Subter tropa Pesquisa Construção E tal Essências Essenciais Para a guerra Ou seja Tapete Tama de exército Exército Para matar Isso é interessante Mesmo E o único Que é aquele pacote Que você compra Uma vez só Que é o pacote Tem um herói Tem um herói novo Esse daqui Compre Vai o pano E esse Herói novo Não Herói De início De jogo E esse aqui Também É um pacote Que você compra E já fica Aí pro resto Da sua vida Nos passes Parece que não mudou Nada Progresso No progresso Preciso Subbar o castelo Para deliberar Ali Nesta Gema Aqui Nas partes De gema Não teve Benefício Nenhum Parabéns Gege Poderia ter mudado Isso aí Tirado Essa gema Por exemplo A do Triplo Mesmo assim Seria caro E tem as assinaturas Aqui embaixo Que nada mudou Aparentemente É isso Que tá aqui Tá A loja Realmente mudou Eu que estava Olhando no lugar Errado Pra pegar o gratis Aqui Antes Mas por que não Que o evento Ali Basicamente Gastar dinheiro E girar Tá É basicamente Então galera O vídeo de hoje foi esse Muito obrigado Pra você gostei Muito obrigado Por ter que compartilhar Se inscreve Lembrando Que é um vídeo Este Então Mano Clica muito No gostei Embaixo Vou lançar Atualização Logo No começo Vou lançar Logo Mano Clica no gostei Um abraço Valeu E foi